Quando você começa a entender como que o teu cérebro funciona, como que as tuas emoções funcionam, e você começa a entender que quando você entende isso e você trabalha em cima das tuas emoções, você começa a ter muito mais resultado, saca? Você começa a render mais nos estudos. E aí você faz em 60 dias o que as pessoas demoram 3 anos para fazer. Léo, tu acredita mesmo que é possível passar em medicina começando a absoluto zero? Acredito. Hoje, eu acredito. Léo, tu passou estudando só 60 dias? Eu passei estudando 3 ciclos em 60 dias. A minha prova era só no final do ano. Mas hoje, eu acredito piamente que é possível uma pessoa começando do absoluto zero. Se ela treinar a mente dela, ela consegue. Porque tem uma galera que está indo de Fusca e não de Ferrari. Tem uma Ferrari aqui embaixo da calota academiana. Só que tem uma galera que está indo de Fusca. Está indo até a medicina de Fusca. E tem algumas pessoas que estão indo de Ferrari. Então, hoje, eu percebo, com todo o meu estudo dos artigos da neurociência, e eu acredito cada vez mais que você consegue fazer em 60 dias o que a galera demora 3 anos. Eu acredito, pessoal. Acredito piamente. Léo, vou conseguir passar em 60 dias? Não sei. Acho que a maioria não vai. A maioria vai procrastinar. A maioria não vai seguir o método. A maioria, sim. Às vezes, eu vejo aluno meu. O cara fala assim, Léo, teu método não funciona. Beleza. Me conta, por que ele não funciona? Aí eu vou ver o que o cara fez. Eu mando o cara fazer A e ele fez B. O cara passa o dia inteiro nas redes sociais. O cara passa o dia inteiro procrastinando. Assim, eu não faço milagre também, né? Então, assim, não tem método no planeta Terra que vai funcionar o cara procrastinando o dia inteiro nas redes sociais. Pô, aí não dá, né? Assim, se você quer um milagre, não é aqui que você vai achar. Aqui eu vou mostrar um caminho. É fácil? Não. Se fosse fácil, todo mundo estaria na medicina, todo mundo passaria. Quando você começa a entender isso, começa a ter esse conhecimento acerca do funcionamento do teu cérebro, entender que você vai ter uma boa alimentação, né? Que nem, por exemplo, vai construir uma casa. Precisa do cimento, né? Pra construir o tijolo, botar o tijolo. É a mesma coisa o conhecimento, a aprendizagem, a memória. Precisa de nutrição. Você precisa nutrir a tua mente, nutrir o teu cérebro. Precisa ter bons alimentos. Precisa ter uma boa alimentação. Então, assim, eu ensino isso no método, né? Nutrição cerebral. Tipo assim, eu vou ver os alunos. Ah, não tive resultado com o teu método. Beleza, mas tu teve uma alimentação? Aí eu vou ver o cara come bolo toda hora, pizza toda hora, hambúrguer toda hora. Aí, pô, como é que o teu cérebro vai criar conhecimentos? É só calorias vazias? É só uma alimentação pobre em nutrientes? Não tem nutrientes? Não tem vitaminas? Como é que esse cara vai aprender? Entendeu? Aí já tá o erro. Aí eu pergunto, como é que é teu sono? Ele fala, Léo, teu método não funcionou. Beleza? Aí eu pergunto pro cara, tá, como é que é teu sono, então? Beleza, o método não funciona. Me conta, como é que é teu sono? Aí eu fico mexendo nas redes sociais, das 10 da noite até a meia-noite. Aí bloqueia a produção de melatonina. O cara não pega no sono, vai dormir duas da manhã. Acorda às sete, toma um balde de café. É durante o sono que você tem a consolidação da memória. Sono REM. Você recupera a tua mente, recupera teus neurônios. Então, assim, se o cara não dorme, ele não memoriza. O ENEM é uma prova de memória. Então tá aí a explicação por que tu foi mal no ENEM. Pô, eu ficava mexendo nas redes sociais até de noite, até de madrugada. Bloqueava a produção de melatonina. Acordava de manhã cansado. Cortisol todo desregulado. Tomava um balde de café. Ficava mais ansioso ainda. Tá aí a explicação por que tu não passou, meu querido. Tá aí a explicação. E eu não faço milagre. Nunca prometi milagre. Eu prometi método. Milagre, em nenhum momento você vai ver eu falando de milagre. Pílula mágica. Pílula mágica, infelizmente, ainda não descobri. Se eu descobrir, pessoal, essa pílula mágica, tá? Eu aviso vocês, tá? Pode ter certeza. Se eu descobrir algum dia essa pílula mágica, eu vou trazer pra vocês, tá? Até hoje eu não descobri ela, tá bom? Então, assim, a neurociência, ela mudou a minha vida, ela fez eu entender que eu não era burro, ela fez eu entender que a escola que foi a culpada, e isso fez eu resolver vários problemas que eu tinha, tá? E eu não THERE! E aí E aí Obrigado.